Que saudade de você, momento de maior audiência no rádio e um grande sucesso no canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, o sininho tocou? É mais uma carta de saudade. E quero lembrá-los de que no rádio, gente, na Rádio Capital, todo dia, todo dia, ao meio-dia, eu tenho o meu programa. E às duas horas, a sessão da saudade, 77.5 FM e Capital AM 1040. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, meu marido e uma tal moça. Sou casada há quase 20 anos e com um homem muito bom, que nunca deixou faltar nada nem pra mim e nem para os nossos filhos. Trabalhador, muito alegre e sempre muito carinhoso com todos nós aqui em casa. Eu não quero exagerar, mas meu marido sempre foi doidinho em termos de sexo comigo. Eita homem disposto a me abraçar, a me beijar e já querer intimidades. Isso tanto quando vinha para almoçar, no jantar, quando chegava do trabalho e quando íamos nos deitar. Eu, às vezes, na brincadeira, dizia pra ele, amor, que exagero, hein? Assim eu não aguento. Dá uma folga. Você parece insaciável. Parece que você nunca está satisfeito. Meu Deus, calma. Dá um pouco de... dá um tempo. É que eu adoro você, minha querida. Eu sou tarato por você. É eu chegar perto e parece que começo a incendiar. Você não gosta que eu te procure assim? Claro que eu gosto, amor. Lógico que eu gosto. Eu te amo muito. Você é meu tudo, minha paixão, meu homem. É que você, às vezes... Às vezes, você é fogo, hein? Você é insaciável. E antes que eu terminasse de falar, pronto. Ele já estava me colocando em seus braços, no seu colo e me levando pro quarto. E ali acontecia tudo outra vez. Que homem fogoso. Que homem que não podia me ver. Que já ficava louco. Sempre foi assim. Um marido que eu acho que todas as mulheres gostariam de ter. Esse meu marido trabalha em um depósito de gás. Ele tem uma picape. E faz entrega a domicílio de putijões. Assim de gás nas casas. Apartamentos. Enfim, aonde tiver pedido. Mas também, lá no depósito, Muitas vezes, as pessoas que têm carro vão pegar os putijões pessoalmente. Porque assim, não tem a taxa de entrega. Esse depósito é enorme. É muito grande. E tem muitas entregas por dia. Nesses caminhões de gás, a gente escuta sempre aquela música tradicional. Aquela música do gás que o pessoal já conhece. O pessoal já sabe qual é. É que é pra avisar que o caminhão está passando. Que o gás, né? Tá ali, chegando. Todo mundo conhece aquela musiquinha da entrega de gás. Só que nessa picape do meu marido, ele também colocou um som. Porém, não é aquela música tradicional do gás. Ele sempre foi muito criativo. Ele usa outro sistema. Ele tem um microfone. E tem assim, sabe? Fez uma playlist, uma lista de vários tipos de música. E animado do jeito que ele é, ele vai brincando naquele microfone. Enquanto está passando pelas ruas do bairro. Mexe com um, mexe com outro. Oferece uma música aqui, oferece uma música ali. Avisa a dona de casa que é pra ela verificar se não está faltando gás. Se o gás não está terminando. Enfim, meu marido é um brincalhão de marca maior. E com isso, toda a freguesia se acostumou com a picape do Paulinho. O nome dele é Paulo, mas todo mundo chama ele de Paulinho. De uns tempos para cá, meu marido, repito, do qual eu sou loucamente apaixonada, deu de se modificar em casa. E eu que sempre estive acostumado com as loucuras dele, aquelas loucuras de amor, a qualquer momento, a qualquer hora, eu comecei a estranhar. Ele já não me procurava pra fazer amor com aquela intensidade de sempre. E quando eu cobrava, porque antes eu falava assim, dá um tempo, calma meu amor, dá um tempo. Puxa, você é insaciável. Eu, de repente, com a mudança dele, comecei a questionar. Ué, você perdeu aquele tesão todo? Você perdeu aquele fogo todo? O que está acontecendo? É, quando eu cobrava, ele dizia que é porque estava muito cansado. Estava trabalhando demais. Sabe? Além da conta. Isso, um dia, vai lá. Dois dias, tudo bem. Uma semana, peraí, uma semana, até que passa, vai. Você fica meio assim, mas até que passa. Só que, duas semanas, cadê aquele homem louco pra fazer amor comigo? Cadê aquele homem que, sabe, chegava na hora do almoço, já me pegava pedaço no colo, já me agarrava, já me levava pra cama, às vezes na cozinha mesmo, porque as crianças estavam na escola. Cadê aquele homem louco pra fazer amor comigo? Aquele homem doidinho, aquele homem fogoso, que até eu brincando dizia, dá um tempo, meu amor. Nossa, você nunca se satisfaz. Isso começou a me inculcar, e mais ainda, me inculcou mesmo, porque ele passou a gravar umas músicas pra reproduzir no som do carro, de entrega, mas as músicas começaram a ser muito românticas. E ele não usava músicas assim românticas, uma ou outra vai lá, mas várias músicas românticas, ele sempre usou músicas alegres, eletrônicas, músicas de rock, pagodes, axé, bom, umas amigas que moram numa vila próxima à minha, moram próxima à nossa residência, quer dizer, num outro bairro, numa outra vila, mas é perto, na região, vieram me contar que até um determinado ponto, meu marido toca aquelas músicas de sempre, alegres, pra cima. Porém, quando ele entrava numa daquelas ruas, que tem muitas casas, muitas mesmo, ele passava a trocar aquelas músicas, assim, alegres, por músicas românticas. E especialmente uma música antiga, do cantor Vando, não sei se vocês lembram, aquele cantor muito famoso, ele começava a tocar umas músicas antigas, bem assim, sabe, daquelas assim de machucar o coração, mas essa do Vando, especialmente, é uma música chamada Moça, e no microfone do carro, ele então começava a falar coisas românticas, com rimas, até poemas, até pequenos poemas, e dedicava pra alguém, esta é pra você, moça. E aí, entrava aquela música do Vando. Ele fazia esse trajeto, essa rua, de maneira bem lenta, e se desmanchava em romantismo, e tocando essa música, essa música antiga, essa música do Vando, pra uma tal moça. Quando me contaram isso, eu fiquei doida. Eu associei imediatamente a mudança que houve em casa, e o que essas minhas amigas estavam dizendo, que chegavam em tal local, em tal rua, ele trocava aquelas músicas, né, lá pra cima, aquelas músicas alegres, por músicas românticas, e passava perto de alguma casa, já que é uma rua cheia de casas, e tocava essa música, e falava, essa é pra você, moça. Eu não conheço ninguém por lá, nessa rua, é uma vila, é um pouco distante de onde eu moro, mas alertada por essas minhas amigas, eu resolvi conferir pessoalmente. Eu fui com duas dessas amigas que conhecem o lugar, e ficamos ali à espera da picape do Paulinho do Gás, e não deu outra. De repente, ouvimos lá distante, aquelas músicas, né, alegres, vibrantes, de repente, quando ele entrou naquela rua, em que elas me disseram que ele mudava as músicas, e de fato isso aconteceu, não deu outra. O carro no que entrou na rua, a música alegre, pagode, parou de tocar. E quando ele entrou com o carro nessa rua, ele mudou tudo, começou a tocar músicas românticas, e numa certa altura da rua, vando, essa é pra você, moça. E ele, se derretendo todo no microfone, anunciando o gás, e ele próprio, cheio de gás, se declarando em poesias, criadas por ele mesmo, rimas, e dedicadas a uma tal moça. Meu coração disparou. Meu coração ficou assim, sabe quando você pensa que ele vai sair pela sua boca, eu fiquei louca, eu fiquei doida, eu fiquei cheia de ódio. A minha vontade, naquele momento, era correr, me pôr na frente da picape de meu marido, e fazer o maior escândalo. Que moça é essa? Me fale agora, me diga, que moça é essa? Onde é que está essa moça? Só que as minhas amigas, que estavam comigo, não me deixaram. Não, não faça isso. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu, então, por elas, eu não fiz, pois eu teria feito o maior escândalo naquela rua. E eu voltei pra casa arrasada. Quando ele chegou, já no comecinho da noite, no final da tarde, no comecinho da noite, eu estava de cara amarrada. Eu estava de cara feia. Eu estava indignada. Mas no que ele entrou, no que ele pôs os pés dentro de casa, eu exigi uma satisfação. Eu queria saber a verdade. Quem é a desgraçada da tal moça? Quem é essa lazarenta da tal moça? Quem é essa mulher que virou sua cabeça? Claro que o meu marido negou tudo. Falou que eu estava maluca. Falou que eu estava louca. Que ele tocava aquela música na tal rua, porque o pessoal da rua é um pessoal mais romântico. Gosta de músicas românticas. E que ele tocava essa tal música moça, mas sem nenhuma intenção de oferecer a uma moça especialmente. Não tinha nada a ver com ninguém. E o trabalho dele era agradar as moradoras, as donas de casa. Eu sei. E isso eu tenho certeza. Eu estou perdendo meu marido. Ele não confirma que existe uma tal moça. Mas o jeito que ele mudou em casa. E a forma romântica que eu mesmo comprovei quando ele entra nessa rua, as músicas românticas que ele começa a tocar. E depois essa tal música vando, que com todo o respeito ao falecido vando, eu estou com raiva dessa música. Mesmo ela sendo antiga e tal, mas eu estou com ódio dessa música. A música não tem culpa nenhuma, mas eu estou com raiva. Nós não fazemos mais amor em casa como fazíamos. Vez ou outra ele me procura. Ou eu sou obrigada a procurá-lo. Por exemplo, agora já vai para quase um mês e meio. E a alegação é sempre a mesma. Cansaço. Cansaço. Tem trabalhado muito. Eu sei que não é isso. Sei que tem realmente uma desgraçada de uma mulher, de uma moça na vida dele, querendo tirar o que é meu. Querendo roubar meu marido. E o pior está conseguindo. O meu desespero é muito grande. É muito grande. A gente ultimamente tem brigado muito. Eu sou louca. Eu sou apaixonada por ele. E só de pensar que eu possa estar perdendo meu marido, ou que ele possa estar me traindo com esta vagabunda, com esta tal moça, me dá até dor de cabeça. Paulo. O Paulinho do Gás. Eu já pensei até em fazer uma loucura. Eu já pensei até em fazer uma besteira. Mas por nossos filhos, eu não fiz e não faço. São crianças que ainda precisam de nós dois. E essa moça, eu mando um recado aqui, pelo canal YouTube, pela sessão da saudade. Eu mando um recado aqui. Deixa meu marido em paz. Sai do meu caminho, desgraçada. Porque um dia eu vou descobrir, por mais que meu marido negue que não existe essa moça, que é coisa da minha cabeça. Mas eu sei que existe. Eu sei. A mudança dele em casa é da água para o vinho. É da noite para o dia. Aquele homem fogoso, aquele homem que não se satisfazia, aquele homem que a qualquer momento, a qualquer hora, ele me queria. Ele sentia, ele sentia desejo por mim. Cadê aquele homem? Aquele homem se apagou. O que é isso? Eu sei que tem outra. Mas olha, eu quero dar um recado agora para você. Porque um dia eu vou descobrir. E quando eu descobrir quem você é, moça, eu aí não respondo por mim. O recado está dado. O recado está dado. Sai do meu caminho, desgraçada. Se eu descobrir quem você é, quem é você, eu não respondo pelos meus atos. Moça, esta é a minha história. História que a vida está escrevendo. Que eu não sei ainda qual vai ser o fim. Que saudade de você. Meu marido e uma tal moça. Mas isso não vai ficar assim. História do canal YouTube Eli Correia. Oficial. 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 Obrigado.